O aspecto técnico que é um grande jogador, talentoso, capacidade de assistência como poucos, muito tranquilo na relação a isso. Quando este time no Palmeiras foi a minha indicação na sua contratação, tenho um respeito muito grande dele comigo, foi muito correto no tempo que teve. Depois foi com o Alain, um time que eu dirigi, a CDP do Centro Grátis, a gente conversou comigo a respeito do clube, conversei com ele. Ela é dentro do campo, comigo não tem, conosco ela é dentro do campo também. A marcação ela é setor e ela é de todos os jogadores com as suas características. O setor dele vai ter jogador, assim como a gente vai estar convidado com o Palminho, assim como vai estar com o Cristal, assim como vai estar com o Dudu, com a chegada de Arouca, o conjunto da obra e ele também. 24 horas após a partida, alguns atletas não se sentem tão cansados ainda. Então, aí nós vamos ver o parecer definitivo, o Fernando vai falar mais a respeito disso para vocês, o que nós vamos fazer para poder tentar, primeiro, diagnosticar aqueles que estão mais gastados ou não. E o segundo, nós já começamos já, desde o vestiário, a intervenção para acelerar o processo de recuperação. Então, no vestiário, todos os jogadores que saíram atuando, receberam uma quentinha, um macarrão com espalhete à bolognesa, para eles começarem a aumentar a ingesta de carboidrato logo após o jogo. Foi a primeira vez que nós fizemos isso. A Cris que teve essa ideia. A insolidência do Grifio fazia isso por vezes no passado. Eu falei com a Cris, ela adorou, começou a fazer. Então, já começamos o processo de aceleração, da recuperação, logo após a partida. Por que mudar para amanhã à tarde? Porque eles vão chegar hoje à noite para a concentração, vão vir para cá por volta das 11 horas, 11h30. Vamos... E treino no período da tarde. Então, o primeiro são esses dois aspectos. O primeiro é diagnosticar quem está recuperado, mais desgastado ou desgastado. E, segundo, que nós já começamos o processo de intervenção na aceleração e recuperação. O FEDATO vai dar mais detalhes para vocês. O horário de sono, na minha opinião, o sono é o maior reparador, o maior fator para a recuperação do atleta. Então, isso foi um ponto importante na hora dessa programação. Esses horários, eles têm. Tem horário para entrar para o quarto, horário de café da manhã, horário de todas as refeições. Lógico, manhã de manhã, eles vão... O ideal é dormir bastante mesmo, mesmo que atrase um pouco essa primeira refeição. Mas, foi tudo pensado e os atletas cientes da importância disso concordaram com a programação. E, para a gente ficar contente com essa... Todos abraçando, né? A causa, cada vez mais a gente consegue resultados melhores. A opção por uma programação dessa forma vem pelo descanso maior, ter um... Horas a mais de sono pela manhã. O treino, na tarde, vai deixar a gente com o tempo maior para também ter uma leitura melhor desse atleta. Então, algumas avaliações, como a avaliação do CK, até a avaliação do departamento médico, amanhã à tarde a gente vai conseguir ter essa leitura melhor. E, lógico, um período maior, concentrado, eles têm um número maior de refeições aqui com a gente, de uma forma mais controlada. Então, isso daí são fatores que vão ajudar a gente num resultado final melhor, pelo tempo menor que a gente tem entre um jogo e outro. O que eu era para responder, eu fisiologicamente me projetei. Eu não estou na minha plenitude hoje, porque eu não descansei e não dormi legal ontem. Hoje eu vou dormir na plenitude, na minha plenitude, porque eu também me avaliando quando eu estou mais descansado, no braço assim, no mais rápido. Quando eu estou falando, ninguém fica pescando assim, no outro lado. O cara está mais aceso. Eu dou uma resposta, quando vocês estão legais, eu dou uma resposta. E é um gancho para vocês, em seguida, me fazerem outra. Essas percepções, quando o cara não está mentalmente legal, o cara perde. E eu estou precisando também, onde fazer, o atleta também precisa. Por isso que o quadro falou, acho que não é no primeiro dia, no segundo. Eu, quando eu fiz atleta, no primeiro dia, quando eu ganhava, conquistava alguma coisa, a treinaria estava um milhão ainda, porra, passava o dia, no segundo, o dia após o jogo, doam aí a capacidade de concentração abaixo. Eu também vou me atrasar, porque esse cuidado a gente tem que ter. A gente precisa dar para o atleta aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. Eu posso ter a vontade, mas se você está impossibilitado a ter uma melhor condição, e esses todos os fatores determinam isso, não só todos, o conjunto, aí não vai. Estrategicamente, esse é o outro ponto que nós vamos estar levando em consideração, em função desses dados, da possibilidade de troca, da iniciação, de uma marcação para ação alta, em que momento do jogo acelerar mais, em que momento poder retardar. Tentar jogar com esses aspectos estratégicos de descalação. E você precisa de, no mínimo, 72 horas para repor as suas reservas energéticas que você utilizou durante a partida, que são principalmente os carboidratos. Você praticamente esgota as suas reservas de carboidratos para uma partida de futebol. Nós vamos ter, de ontem, à meia-noite, quando acabou a nossa partida com o São Lourenço, até domingo, às 16 horas, 66 horas de intervalo. Então, não há tempo hábil para você tentar repor as suas reservas de carboidrato. Por isso, nós estamos tentando, de todas as formas, lançar uma mão de estratégias diferentes para, primeiro, encher o tanque novamente nesse atalho. Quer dizer, colocar mais combustível para ele, para que ele volte a encher o tanque. Evidentemente, o Palmeiras está descansando, só nos olhando, assistindo pela televisão, para nos enfrentar no próximo domingo. Então, nós estamos tentando, de todas as maneiras, repor as reservas energéticas, dando também o descanso do fenálogo disso. Relatou a vocês.